E sejam bem-vindos a mais uma atualização da Kimetsu no alguma coisa que eu não sei o nome dessa Adam porque ela é gringa e o criador não coloca o nome dela no título do vídeo. Então, mano, sejam muito bem-vindos a mais uma atualização dessa Adam que está a caminho de ser uma Adam Full Survival, velho. Ele tá adicionando craftings, deu aqui, adicionou uma nova respiração e também temos aqui, mano, uma incrível, maravilhosa, cheirosinha, rework de respiração da Flow. Então vamos conferir tudo que tem de novo na Adam e bora pro vídeo. Bom, a gente pode perceber que ainda tá com bug de spawnar o Nidia, né, mano? Burrice deles, na minha opinião, mas, bom, né, fazer o quê? A Adam tá em beta ainda, tá sendo testada aos poucos, então dá pra dar um desconto. E, bom, como eu disse pra vocês, essa Adam aqui está lançando atualizações, mini atualizações pra adicionar ela cada vez mais pro Survival. E da última atualização a gente conseguiu já craftar uma Nichirinha aleatória, mano, que, no caso, a gente cria a Nichirinha aleatória e ela vira alguma respiração. E agora, mano, a gente consegue simplesmente craftar a roupa de caçador, mano, que é, no caso, o uniforme da Corporação de Caçadores de Onis. Mas não se preocupe, não é só isso que vem nessa atualização, então fica no vídeo pra você não perder nada. Que é, basicamente, esse uniforme aqui, mano. Tanto a calça, quanto a bota e quanto aqui a parte de cima, que é essa camisa, esse raori, sei lá o que é isso aqui, a gente consegue estar craftando agora, mano. E o criador disse que ele colocou, assim, mais gordinho mesmo, que é pra caber em todas as skins. Mas, enfim, eu acho que não precisava deixar tão gordinho assim, olha, tão bloco enorme o bagulho. Eu espero que ele consiga achar um meio termo melhor, porque eu tô parecendo, mano, que eu tô usando uma camisa de força. Mas, ok, né, velho? Vamos pegar aqui, lembrando, agora ela é craftável e a maioria das coisas aqui são com craft muito facinho, mano. Por exemplo, ela crafta aqui com lam branca e lam preta. Vocês conseguem olhar o crafting aqui pela própria craft tema, então não vou ficar mostrando pra vocês também, perder tempo mostrando crafting de roupa, sendo que vocês vão ver. E, bom, eu quero conferir se teve correções aqui nos raores, mano. Mas eu acho que não, porque ele não falou nada dos raores. Então, eu realmente acredito que não teve essa correção. E, é, não teve a correção dos raores. Vocês podem ver que a parte de baixo ali tá bugada pra caramba, ainda. Então, eu espero que corrijam isso aí, mano. Porque os raores aqui dos personagens são os mais bonitos de usar. E eu acho que vocês concordam comigo, mano. E azar também, se não concorda eu, hein? Mas, enfim, a gente também tem aqui as respirações novas que foram adicionadas. Que, no caso, a gente teve a respiração da Kochio, que é aqui a Shinobu, que é a respiração do inseto também. Caso você não conheça, essa aqui é a Nishirin da Shinobu, que tá muito bonita, mano. Na minha opinião, é uma das Nishirins mais bonitas aqui da Adam. E vamos testar aqui as respirações da Shinobu, mano. Então, bora lá. A respiração da Shinobu é foda, né? A respiração do inseto. E olha só. Então, primeira forma, a gente tem aqui a espetada, que eu, sinceramente, não sei o nome, nem qual forma é essa. Porque a Shinobu, ela não usa formas, na verdade, né? Ela usa dança como nome. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente tem aqui outras danças aqui da respiração dela. Que, mano, tá sensacional, né, mano? A respiração da Shinobu, ela é bem bonitinha. Só que eu quero achar aqui algum golpe que seja mais chamativo. Porque aqui é aleatório, não é eu que escolho, tá ligado? Você só vai clicando. Aí, ó, essa aqui é bonitinha, por exemplo. Como eu disse, essa Adam aqui, você não tem aquela opção de agachar e selecionar a forma que você quer. Ela aqui, quando você usa a Nichirin, ela vai aqui de uma forma aleatória. O que facilita no PVP, vamos ser sinceros, né, mano? Você não precisa ficar... Uh, toma. Aí, vai, agacha de novo. Aí, já toma aqui. Aí, você agacha, muda a respiração. Aqui não. Aqui, você vai descendo o cacete. Quando você quiser, já toma a espetada em volta dele. Você vai descendo o cacete. Já vem aqui de novo. E é isso aí, mano. Essa aqui é a respiração da Shinobu e o sistema da Adam, que eu acho muito mais legal de usar. Pelo menos, num PVP, ele é muito mais prático. E os caçadores estão aqui fazendo reuniãozinha, mano. Nem me chamaram. Mó desumilde. Vai todo mundo morrer também. Mano, deixar de ser otário, mano. Vai deixar de ser otário. Todo mundo morrer. Veneno todo mundo. Sou desses. E, bom, aparentemente, teve uma remodulação aqui na Nichirin da Kanai também. Vamos conferir isso aqui. Ó, a Nichirin da Kanai... Ah, eu acho que é da Shinobu mais bonita, vou ser sincero. E agora que eu reparei, cara, a Nichirin da Kanai, da Shinobu, tem aqui o protetor de mão da Nichirin da Kanai. Que interessante. Não vi se é assim no anime também, mas eu achei bonitinho. É, legal, interessante. E, bom, a respiração da Flo aqui, ela também tá muito bonita, mano. E, sério, a respiração da Flo, ela é muito bonita. Eu quero muito ver a Kanao usando a respiração da Flo em luta. Porque você é louco, mano. Ela deve ser muito linda de ver. Deve ser muito linda de ver. A respiração da Neville eu achei incrível nessa terceira temporada. E a respiração da Flo, mano, deve ser sensacional também. Sinceramente, a do amor eu não achei tão bonita assim. É bonita, mas, né... Né, vocês entenderam, né, mano? Vocês entenderam. E, bom, essa daqui é a respiração da Flo. Vocês estão vendo aí enquanto eu tô conversando com vocês. Essa é basicamente toda a respiração da Flo. Tá bem daurinha. Eu usei a segunda forma agora. Quarta forma. Vamos ver. Quinta forma. Sexta forma. Tá indo em sequência. Você é louco? E, quarta forma de novo, aí voltou. Mas, enfim. Tem muitas formas aqui da respiração da Flo. E ela é muito bonita. Agora, bora conferir aqui alguma outra respiração. Que, com certeza, deve estar boa pra caramba também. Eu não sei se a da Kanrode já foi adicionada às respirações dela. E foi. Caraca, olha isso. Chicotada. Cê é louco, mano. Pô, a respiração da Kanrode aqui também tá muito boa, velho. Na Adam tá incrível. Cê é louco. Olha isso, velho. Meu Deus. Oh, parece ser forte, hein. Pior que parece ser forte pra caramba, mano. Cê tá doido dessa Adam que ela tem um potencial muito bom de tudo, mano. Uma pena que não tem o Ni forte ainda. Deixa eu conferir os spawns aqui. Mas eu acho que não tem mesmo, não. Deixa eu ver. É, tem lá. Tudo o Kokushibol, né, mano? Kokushibol, Daemon. O que é esse Kukô aqui? Deve ser os... Ah, sei lá. O que é esse aqui? Tem o do Iorite. Acho que só tem... É. Só tem... De forte aqui tem o Iorite e o Kokushibol. Kukô, Kukô. Será que é o Kokushibol? Ah, faz sentido, né? Coloquei ele debaixo da árvore aqui pra ele não morrer. É. Olha só. O Kokushibol e esse aqui. Ah, é. É versões do Kokushibol. Eu vou colocar o Iorite aqui pra fazer inferno. Aí, ó. Sou desses, mano. Guema, otário. Nossa, já morreu. Nossa senhora. O Iorite é forte pra cacete, mano. Tá, tipo, eu sei que ele mata o Kokushibol com um hit, tá ligado? Mas cê é louco, mano. Foca com bola. Era melhor pro Kokushibol entrar no sol. Mas, bom. Na atualização foi isso aí, mano. A Adam tá caminhando cada vez mais pra entrar pro survival. E eu espero que adicione mais Onis aí na próxima atualização. Que aí vai ficar top, hein, mano. Quando adicionar mais Onis. Que lua superiores, inferiores, Onis random. E também Kikijutsus, mano. Porque por enquanto só tem o Danesuco. Que não serve pra nada agora. Vai ser sensacional, mano. A Adam vai subir uns rankzinhos muito da hora. Quem sabe eu coloque ela até num top 5 Adams de Kimeitsun, hein. Mas, enfim. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço. E valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.